Acho que essa é uma exposição que permite uma compreensão do início do processo fotográfico, a relação que a fotografia mantém com as outras formas de comunicação visual, como a gravura, como a litografia. E os aspectos específicos da imagem, da imagem fotográfica, dessa imagem capturada em câmera, quer dizer, esse aparato que está aqui presente, ele é mais do que apenas um aparelho. Ele, na verdade, se a gente for pensar em Willem Flusser, ele inaugura o momento da imagem técnica, o momento da construção de imagens que, a partir do século XIX, a câmera escura conjugada com o processo fotográfico, o processo fotossensível, vai inaugurar um momento na cultura da humanidade que hoje nós vivenciamos intensamente. Quer dizer, nesse momento aqui já devemos ter produzido umas 200, 300 imagens técnicas em câmera, nos celulares, alguns longos minutos nessa câmera que está nos filmando. E 99% das imagens que nós consumimos hoje são imagens produzidas por aparatos. Esse fenômeno da imagem técnica que Flusser pensou aprofundadamente é um dado relevante. Quer dizer, nós não estamos aqui diante de uma peça datada, nós estamos aqui diante de um praticante desse novo momento da produção visual, que foi Ferrez, e que, de uma forma muito sofisticada, trabalhou com os recursos materiais e técnicos do seu tempo, e com o seu fazer, com o seu craft, com o seu domínio, para produzir cada uma dessas imagens que estão nessa sala e em todas as salas que nós temos aqui. Há que se pensar que cada uma dessas imagens aqui foi feita nessa sala, com essa câmera, com um pequeno laboratório ao lado, montado num tripé, na verdade, uma tenda de tecido. Cada uma das imagens foi construída com uma certa antevisão do fotógrafo, de onde posicionar esse seu aparato, para, dessa maneira, definindo um posicionamento, ter uma imagem estruturada pela câmera, e, ao mesmo tempo, em seguida, preparar a sua chapa de vidro, ainda em colódio, quer dizer, dispersar o colódio sobre a chapa de vidro, colocar num desses protetores de chapas, inseri-lo na câmera, expor, retirar, voltar aqui ao laboratório, processar, e aí olhar o negativo em vidro, antes apenas uma chapa de vidro, sem nada, agora uma chapa com uma imagem em negativo, e considerar isso um achievement, um achievement no sentido, uma imagem potencialmente resolvida, matriz para uma multiplicação de imagens, depois, de volta ao seu estúdio, ao seu laboratório, a serem produzidas por contato, no papel abominado, imagens que podem se transformar em imagens no formato original do negativo, imagens que podem, de um negativo maior, serem editadas em cortes internos dentro dessa imagem, e todas essas formas de circulação são desdobramentos de um conjunto de imagens gerado nesse timing, que é um timing totalmente diferente do que o nosso timing hoje em relação ao fazer da fotografia, quer dizer, uma certa abordagem da fotografia contemporânea, da fotografia criativa, ela trabalha com elementos da mesma natureza, nesse momento aqui nós estamos trabalhando com um dado que é do processo, mas que impõe, na verdade, a prática da fotografia, uma certa, um certo posicionamento para o artista, que é distinto daquilo que nós praticamos hoje. Então, eu acho que esses são elementos fundamentais, quer dizer, é preciso olhar essa produção na perspectiva desse tipo de processo. Uma característica dessa exposição é que a gente buscou trabalhar com obras originais, fotografias de época, estão expostos aqui diversos negativos, originais de Ferreira, diversos equipamentos, são pouquíssimas as imagens que são tiragens posteriores, apenas algumas que informam sobre imagens importantes, das quais nós não temos acesso a um original, a um positivo de época, e algumas tiragens, que são tiragens realizadas pelo próprio Gilberto Ferrez, a partir dos negativos, mas nos anos 40, 50, ao longo de seus estudos sobre a coleção. Mas isso é um percentual de menos de 5% da exposição, e, portanto, essa é uma exposição que permite um olhar sobre os objetos, a materialidade da fotografia do século XIX. Essa sala, ela inclui o trabalho de contemporâneos da Ferreira, que foram fotógrafos também da fotografia de paisagem. Ferreira é, por excelência, o fotógrafo da paisagem. Nessa parede, a gente tem um pouco da iconicidade que ele construiu em torno do Rio de Janeiro, a paisagem, as montanhas, a mata, a baía. E aqui, um pouco, o percurso já pelo Brasil, que ele realiza, associado a outros fotógrafos do período, com o qual ele manteve relações, às vezes, próximas, outras profissionais, mas que, por exemplo, a produção desses fotógrafos está reunida nesse álbum aqui, Viagem ao Brasil, de 1879, atribuído por Gilberto Ferrez. O álbum em si, ou seja, a reunião das imagens que aqui estão ao marido da princesa Leopoldina, irmã da princesa Isabel, de Saxe Coburgo, que, em 79, faz uma viagem pelo Brasil. Ela faleceu em 71, ele volta à Europa e realiza uma viagem em 79. Aqui, a questão é um pouco pensar essa prática da fotografia no século XIX e a interação entre profissionais, profissionais de uma arte aplicada, mas profissionais também que estão trabalhando a questão da imagem na perspectiva dos cânones da pintura, da pintura de paisagem do século XIX. Portanto, estão interagindo também em outros níveis. Ao longo da década de 70 e 80, você tem a participação de diversos desses autores em exposições da Academia de Artes no Brasil, em exposições internacionais. Portanto, o âmbito e a reflexão crítica sobre o processo criativo também faz parte desse universo. Nós não estamos aqui lidando apenas com trabalhos comissionados, estamos lidando com o esforço na construção visual, muito pautado pelo cânone, digamos, da fotografia de paisagem. E esse é um aspecto interessante, quer dizer, a fotografia, ela, e Ferrez particularmente é alguém que se desenvolve nessa medida, mas a fotografia introduz questões, que são as questões do próprio processo. E esse processo formal, ele tem que dialogar com parâmetros que são culturais, que são das próprias, das atos visuais, nesse sentido, e com as questões do processo. Então, há aqui uma questão relevante, que é aquela dada de como, ao longo do século XIX, a própria técnica vai dialogar com os cânones da pintura, da pintura clássica e da pintura de paisagem. A gente procurou reunir aqui, um pouco numa situação de gabinete, a relação de Ferrez com a Comissão Geológica e, particularmente, com a Ciência. Quer dizer, esses são os dois álbuns, extremamente importantes, relevantes, para que a gente compreenda a obra dele, todos disponíveis aqui, para que qualquer pessoa possa examiná-lo na sua ordem, os dois volumes. Temos uma lanterna mágica também, do século XIX, e aqui projetado um conjunto de 53 diapositivos, feitos a partir da documentação da Comissão Geológica, utilizado nas palestras no Brasil e também em Filadélfia, na Exposição Internacional de 1876, do conteúdo fotográfico produzido por Ferrez durante a Comissão Geológica. Como vocês podem ver, imagens aqui, estamos mostrando a imagem do objeto, do diapositivo, 8 por 10 centímetros, inserido em projetores como esses e projetados em larga dimensão para audiências como nós, 40, 50 pessoas. Uma das maneiras em que a fotografia passa a exercer a sua função de comunicação visual nos termos de uma imagem, sendo pensada e consumida simultaneamente por várias pessoas, algo um pouco diferente, temos que pensar que não há imagem impressa ainda, todos esses álbuns que estamos olhando são únicos, portanto, não é exatamente comunicação visual nos termos do livro impresso, onde muitas pessoas têm acesso à mesma imagem. Aqui nós estamos falando que muitas pessoas têm acesso à fotografia, mas não têm acesso ao mesmo conteúdo fotográfico simultaneamente. A projeção passa a ser, ainda que numa escala muito reduzida, uma maneira de utilizar-se a fotografia também no processo de comunicação visual. Na década seguinte, a página impressa vai ser o grande elemento dos processos fotomecânicos de difusão da imagem fotográfica através, como comunicação visual, através, obviamente, da impressão de múltiplos exemplares da mesma imagem. O conceito de projeção é relevante porque ele também representa o que foi a meta do Museu Nacional a partir de 1872, com a direção de Ladislau Neto, que foi de transformar o Museu Nacional numa instituição dedicada à formação do público e do conhecimento. e a projeção foi um dos recursos, na verdade, as palestras públicas foram utilizadas. Há uma carta de Hart, que é o diretor da Comissão Geológica, Ladislau Neto, onde ele diz o seguinte, a minha própria próxima sessão de comunicação, ele é diretor do Serviço Geológico do Museu Nacional também, além de diretor da Comissão Geológica, eu não poderei fazer por compromissos, mas também porque o meu aparelho está em manutenção, o meu aparelho de projeção está em manutenção, o que é ótimo, porque, na verdade, ele está tratando de uma questão como nós tratamos quando queremos fornecer conteúdo visual associado ao conteúdo mais acadêmico. Mas é muito relevante entender essas relações do conhecimento da ciência, do patronato de Dom Pedro, do fato de que a Comissão Geológica demorou, durou só três anos, três breves anos, 75, 76, 77, 75, 76 foi o fotógrafo e documentou para a Comissão Geológica, 77 ele já não mais produziu e a comissão foi liquidada numa penada em meados de 77, até início de 78, fez um esforço enorme para reunir tudo, tudo foi encaminhado para o Museu Nacional e o Hart morreu no Rio de Janeiro de estafa, febre amarela, etc., etc., tentando amarrar, na verdade, um conteúdo significativo. Bem, enfim, essa sala também aí continua pontuando todas as relações de Ferreira com a ciência que são muito relevantes. Mineração, Comissão Exploradora do Plano Central, não que ele tenha fotografado, ele foi o interlocutor dos cientistas e vários desses diretores de várias dessas comissões e se relacionou permanentemente com projetos científicos. Então, aqui é muito importante, tudo isso faz parte do acervo do Marco Ferreira. Só existe porque documenta essas relações. E uma relação importante é que em 1912 ele aparece ali na foto com Henrique Morisi, eclipse de Passa 4, ele está ali, está acompanhando os astrônomos brasileiros, franceses, ingleses. É um momento em que se poderia, eventualmente, pela primeira vez, fazer fotografias que permitiriam a comprovação da teoria da relatividade Einstein. Chove, e isso não acontece. Em 1919, Ferreira está na França, mas se correspondendo com Morisi, que é muito próximo, com quem trabalhou com experimentos de raio-x logo no início do processo. E ali, no acervo de Ferreira, duas belíssimas imagens enviadas por Morisi para ele de Sobral. Em 29 de maio de 1919, em Sobral, se fizeram os registros do eclipse solar, registros fotográficos que permitiram a comprovação da teoria da relatividade. Para muitos historiadores, essa data é a data, de fato, da história moderna, é a data do início da modernidade, daquilo que representa, quer dizer, a comprovação da teoria da relatividade, e todos os seus desdobramentos posteriores ao longo do século XX. O relevante aqui, não é que seja uma fotografia de Ferreira, etc. O relevante aqui é que a interação dele é permanente. Seu filho escreve uma carta para ele detalhando todo o relato de Morisi sobre a aventura de levar os equipamentos, um telescópio que foi adquirido alguns anos antes, que aparece aqui. e claro que Ferreira, na verdade, acompanha isso com a clara percepção do que representa esse momento e o sucesso no sentido de que Sobral apresentou o tempo favorável para que essas imagens fossem registradas. E, mais uma vez aqui, o papel da fotografia no sentido da imagem, trabalhando com o desenvolvimento do conhecimento e da ciência, além das relações pessoais que ele mesmo manteve. É um evento importante, vai ser comemorado esse ano ao longo do ano e é curioso que esse evento represente uma relação sólida, não uma relação passageira de Ferreira com a ciência e a fotografia astronômica. São pequenos objetos, mas que falam muito sobre esse processo. Então, 1919, 1876, esse processo dele em relação a essas relações é permanente. Na sala ao lado, há uma questão fundamental que é a relação de Ferreira com uma transformação do próprio país na segunda metade do século passado. Toda a relação que ele estabelece com a engenharia, com, por exemplo, a construção de ferrovias, a sua atuação constante como fotógrafo da Maria Imperial, ela está aqui representada. É um momento, de fato, de transformação, por exemplo, dos transportes pelo vapor, quer dizer, as ferrovias. Claro que os motores a vapor são anteriores, mas a expansão desses investimentos no Brasil se dá na segunda metade do século XIX, particularmente nas décadas de 70 e 80. isso tem um impulso muito grande e Ferreira vai documentar a modernização de muitas ferrovias e vai documentar também a construção de ferrovias como Curitiba e Paranaguá, que é talvez uma das grandes obras de engenharia do século XIX. Ao mesmo tempo, o diálogo nessa sala é com outra documentação importante que ele faz, que é a das fazendas de café, principalmente no Vale do Paraíba, durante a década de 80, no mesmo período em que ele também está fazendo a documentação das ferrovias, por exemplo. E Ferreira está construindo, na verdade, um discurso visual a serviço de uma ideia de modernidade desse principal produto da economia brasileira. Ele está trabalhando, documentando fazendas, fazendas que estão na superfície se modernizando, incorporando alguns processos relativamente novos, mas, na verdade, do ponto de vista da construção visual, essas imagens estão a serviço das feiras internacionais, onde suas imagens foram expostas e que representam tanto uma certa modernidade como, ao mesmo tempo, aquilo que já se chamou de uma escravidão apaziguada, de grupos saindo para o trabalho de manhã cedo, etc. O legado dessa documentação fotográfica do Ferreira é o legado de ter sido realizada durante ainda um período de escravidão no Brasil, e é o legado do próprio processo da fotografia. A fotografia, ela tem uma característica que Siegfried Krakauer já mencionou como a redenção da representação da realidade física do mundo material. A fotografia é um processo onde a gente tem que imaginar que esse aparato ele só existe porque ele lida com a luz, a energia que está no espaço aqui. Se não fosse isso, não teríamos que ter câmeras escuras. Nós utilizamos câmeras escuras porque a gente precisa separar um certo tipo de radiação e outro tipo de radiação. É por isso que a gente está usando esses aparatos. mas isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que as imagens fotográficas, elas de fato têm um sentido de registro documental que está associado à materialidade do mundo, que está associado à interação dessa materialidade com a energia radiante. A fotografia faz isso. É claro que eu conceitualmente posso trabalhá-la de inúmeras maneiras. As decisões são minhas, ela é limitada, mas ela faz isso. E ao fazer isso, ela não só mostra as rochas em Paulo Afonso, na cachoeira de Paulo Afonso, como ela mostra os rostos dos indivíduos escravizados que estavam ali frente ao aparato do Ferrez, dentro de um contexto de difusão de uma ideia de país, mas eles mesmos, os indivíduos concretos, e suas faces, seus olhares, suas expressões, ali também representadas. a gente fez um grande painel que permite olhar face a face a esses indivíduos. As imagens do Ferrez eram feitas em negativo 24 por 30, várias delas estão ali expostas e produzidas necessariamente por contato, apresentadas em álbuns, num contexto de uma leitura, que aqui claramente está sendo feita de uma maneira distinta, para falar tanto dessa materialidade, para falar tanto do processo fotográfico, e para falar das contradições do país no XIX, contradições que perduram hoje e que fazem parte desse legado. Esse tipo de imagem, já muitas vezes ampliado dessa maneira, inúmeras pessoas já disseram incrível, isso lembra a minha avó, a minha mãe no interior de Minas. Nós estamos falando de 1880 no Brasil e, na verdade, a gente sabe que essa imagem, sob outras características do ponto de vista da precariedade dos meios, das questões do país, ela existe materialmente hoje, se a gente for aí para percorrer. Então, esse campo da fotografia é um campo da representação, é um campo da documentação, é um campo complexo, é claro que nesse momento nós não estamos num momento que possa ser trabalhado do ponto de vista conceitual nos termos contemporâneos, mas cada uma dessas imagens embute tanto documento enquanto criação. Essa é uma imagem de efeito noturno, não se fazia fotografias noturnas, mas ela é um efeito noturno de Ferreira fotografando um nascer de sol, imprimindo para parecer um pôr de sol ou um nascer de lua, desculpe, não, não, imprimindo para parecer um nascer de lua, um efeito de lua, ele está fotografando o sol e está, na verdade, imprimindo com mais densidade e construindo uma representação, obviamente, que é uma representação de processo criativo. importante compreender também que a fotografia no século XIX começa modesta em tamanho, ela começa em formatos 18x24, 24x30, ela não compete com as outras formas de representação visual como a litografia, que já, desde 1840, se apresenta nessas dimensões com esse tipo de construção. O esforço para trazer a representação fotográfica para esse patamar de apreciação visual passa por uma questão que é trazer todo o processo fotográfico para esse mesmo tamanho, quer dizer, isso aqui não é ampliado, isso é feito por contato. Então, cada uma dessas imagens, a câmera tem que produzir um negativo dessa dimensão. O primeiro painel que a gente vê lá na frente é uma foto do Ferrer se auto-representando, onde ele aparece no canto direito, dá a volta por trás da câmera e vai para o canto esquerdo. Aquela é uma câmera panorâmica de varredura, essa câmera, a câmera Brandon, que é uma câmera que ele adquiriu em 1878, logo depois da Comissão Geológica, na França, trouxe para o Brasil, passou três anos trabalhando na adaptação da câmera e ao final, em 1881, produziu negativos de 44 centímetros por 110, 8 quilos cada um. Essas são dois exemplares em albumina, os negativos não existem. Esse é um exemplar que existe no acervo de Marco Ferrez. Na verdade, existem três imagens, elas sofreram dano de água, ele fez três tomadas dessas do Morro da Viúva da Baía de Botafogo, elas estão ali representadas no canto. Felizmente, uma estava de ponta cabeça. Então, a deterioração de duas foi na parte inferior e a deterioração da terceira foi na parte superior. Obviamente, nós digitalizamos elas, sobrepusemos os registros e essa imagem, ela é, na verdade, um derivado digital da sobreposição de três negativos que ele fez da mesma posição, o que permitiu recuperar mais uma imagem de grande formato como essas que ele fez. O processo é colódio. Nesse momento, ele já é um dos principais, digamos assim, divulgadores da gelatina. A gelatina vai mudar toda a prática da fotografia. ela vai permitir tempos de exposição menores, ela vai viabilizar o cinema, ela vai viabilizar a fotografia amadora, ela vai auxiliar a página impressa e o Ferrez, ao mesmo tempo que está investindo pesadamente nessa direção, está fazendo um caminho reverso que é se colocar o dilema de fazer algo nesse porte e só conseguir executar isso em colódio porque não há fornecedor para chapa desse tamanho. É uma questão real, quer dizer, provavelmente feito com duas ou três pessoas trabalhando para conseguir produzir emulsão, para processar ao lado, etc, etc. Então é interessante que você vê que o Ferrez está buscando esse aspecto do formato, da dimensão, quer dizer, está usando todo o seu fazer, o seu craft e você vai ver um pouquinho depois ele usar o grande formato também nesse projeto já impresso que é o álbum da Avenida Central que vai ser uma documentação de fotografia de arquitetura excepcional. Os negativos aqui são todos do tamanho das impressões e isso vai se transformar no principal documento dessa renovação urbana no Rio de Janeiro. Então essa sala faz um pouco de diálogo entre fotografia e a página impressa e prepara essa transição para um Ferrez que foi também ele mesmo alguém que já trabalhou não com imagem em movimento mas com a câmera em movimento fazendo imagens de 20 minutos brincando com a imagem dando a volta para se apresentar duas vezes no primeiro plano e para provocar estranhamento nos seus companheiros de imagem daquele momento e é ele que vai também investir pesadamente no cinema com os filhos como representante exclusivo do cinema da companhia Patê do Charles Patê e vai ele mesmo ser o proprietário do Cine Patê no Rio de Janeiro a partir de 1907 então ele vai distribuir equipamentos produtos vai ele ser também um produtor de cinema junto com os filhos e um exibidor também simultaneamente passa a atuar no mercado amador e a comercializar toda a revolução do mercado amador também na forma de equipamentos e no mercado amador do início do século XX a estereoscopia sofre um revival porque é algo imersivo mas que agora pode ser praticado pelo amador porque existem chapas de gelatina câmeras portáteis e ao mesmo tempo você combina isso com o autocromo que é o primeiro processo colorido de âmbito mais comercial e o Ferrezo vai não só comercializar como produzir muito seu acervo tem mais de 1400 autocromos estereoscópicos produzidos em grande parte por ele mas também pelos filhos e estão aqui apresentados na outra sala essa outra sala então congrega essa transição esse novo território da imagem que se apresenta no século XX com todos esses passos da tecnologia 180 graus não é 180 graus a câmera fazia uma rotação até 190 120 a 190 e essa transição então para o cinema para a fotografia amadora para a fotografia colorida junto com a página impressa que é essa parede inteira aqui são todas colotipias são todas imagens impressas já quer dizer a comunicação visual da imagem impressa a imagem em movimento a fotografia amadora são os elementos básicos que formam o século XX em termos de imagem e o Ferrezo atuou pesadamente em todos eles empreendedor foi um grande empreendedor na fotografia impressa no cinema na fotografia amadora tchau 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 t religious tchau SUBe guys tchau 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 Obrigado.